Militares do 65º Batalhão de Polícia Militar realizaram um treinamento simulado de explosão à caixa eletrônica na cidade de São José do Jacuri. Olha o treinamento lá, ó. Aí, ó. Na atividade foram utilizados figurantes e armamentos com o intuito de aproximar ao máximo a realidade envolvendo nessa modalidade criminosa, né? Que durante um tempo prosperou muito aqui na região, mas agora deu uma assumida graças a esse treinamento aí, né? É. É. O treinamento tem o objetivo de profissionalizar os militares na prevenção à atuação de organizações criminosas conhecidas chamadas como o Novo Cangaço, né? Que é um nome pesado também. É. Essas gangues que cometem crimes contra agências bancárias e também correspondentes bancários, né? É. Graças a Deus esse crime deu uma assumida aqui da nossa região, né, Jairão? Já tem tempo que a gente noticia. É. Muito em razão desse treinamento. E à medida que vai divulgando, o pessoal vai sabendo que a turma tá aparelhada, né? Tá aparelhada. É, ué.